Olá, esse é o boletim UFPR que traz para você o que é destaque na universidade. Mais uma vez, o Hospital das Clínicas da UFPR é destaque por aqui, dessa vez por conta de uma premiação. No mês passado, durante o 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, o trabalho da enfermeira Valéria Cristina Lopes Galo, do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, foi o primeiro colocado no eixo temático Políticas Públicas, Educação e Gestão. A partir de sua vivência profissional, Valéria percebeu que o cuidado com os pacientes deveria ir além do atendimento no hospital, mesmo depois dos pacientes receberem alta. Seu trabalho premiado consiste em um curso de qualificação de profissionais, especialmente da área de enfermagem, para a continuidade da atenção primária dos pacientes. No início de outubro, um hackathon promovido pela UFPR, em parceria com outras instituições, colocou no centro do debate um problema que preocupa pesquisadores no litoral, a pesca acidental das toninhas. Se você nunca ouviu falar nelas, as toninhas são uma espécie de golfinho bem pequeno, muito presentes no litoral paranaense. Elas ficam logo depois das rebentações das ondas, onde os pescadores normalmente jogam suas redes. Por causa do seu tamanho, às vezes pescadores capturam as toninhas sem querer, e por serem frágeis, elas não sobrevivem. Mas esse é um problema que tem solução. O Toninha Tom foi promovido justamente para pensar em formas de reverter o problema e pescar ideias para uma atividade pesqueira mais sustentável. A intenção daqui para frente é colocar as mãos na massa e tirar as ideias do papel. Com a ajuda de apoiadores do projeto e com a mentoria de professores da universidade, as ideias ganhadoras em breve serão implantadas nas praias do Pará. Com os números da vacinação crescendo e os da pandemia cada vez menores, aos poucos tudo vai voltando ao normal, inclusive na UFPR. Depois de análises de especialistas e reuniões das comissões de retomada das atividades presenciais e de acompanhamento e controle de propagação do novo coronavírus, foi decidido que a partir do dia 20 de outubro, esta quarta-feira, a UFPR vai passar para a fase de restrição parcial de suas atividades. Isso quer dizer que, além das atividades autorizadas na fase anterior, também será permitido atendimento ao público de forma presencial. A normativa entrou em vigor no dia 15 de outubro e desrespeita as atividades de servidores da universidade. Mesmo com a progressão de fase, as comissões continuarão acompanhando a situação da pandemia em Curitiba para a tomada de novas decisões. Outra iniciativa da UFPR que você precisa conhecer é o Jornal Comunicação. Esse é o nome do jornal laboratório do curso de jornalismo da UFPR, com notícias totalmente produzidas por alunos. Com a paralisação das atividades acadêmicas, o JorLab também parou de funcionar. Mas agora ele está de volta, cheio de matérias super interessantes que falam sobre cultura, saúde, política, além de podcasts e programas de rádio. Eu mesma, como estudante de jornalismo da UFPR, também já fiz parte da produção do JorLab. E eu sei como é importante ter pessoas lendo e apoiando o trabalho de quem está começando a dar os primeiros passos na produção. Então procura lá o Jornal Comunicação nas redes sociais ou acesse o site pelo link na descrição e confira o que os nossos estudantes estão produzindo. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora e em qualquer lugar nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!